Fala galera, eu tô aqui com o Felipe, fala galera, fala aí galera, hoje a gente vai jogar Maxis pela segunda vez, senão vocês não vão conseguir ouvir nós, né, porque o meu microfone tá muito bom, né Felipe? É, né, tá ruim mesmo, viu? Ô, Felipe, não tem um cachorro aqui, tá, agora vamos lá, vamos lá, o que a gente vai fazer, Felipe? Agora a gente, vamos tentar, gente, como a gente quer um vídeo mais, mais demorado, né, vamos assaltar a pirâmide Por causa que, provavelmente, um montaninho a gente vai tá reclamando aí nos comentários, ah, foi chato curto, não sei o que, aí pra calar a boca das pessoas, a gente vai assaltar a pirâmide Ai, o vídeo tá muito longo, mas eu pego a puxa aquela louca, ela tá pegando robô Entendi não, tá? Pirâmide... Polícia, 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 polícia. Vocês ainda acreditam, vocês acreditam que eu já me perdi aqui, e cheguei até a pirâmide? eu vou pular eu vou pular aqui tá o quê alô tem que ir de carro agora tem que ir de carro aqui porque eu tô furiosa agora eu sou o velozes e voovo aeronave velozes e aeronave aí na edição vou colocar a música eu não sabia que eu não sabia que eu não sabia e pega é difícil tô aqui jogando a piranda já tô aqui eu acabei de atropelar aqui um policial eu tô aqui tô aqui subindo aqui na pirâmide eu tô aqui tô aqui subindo aqui na pirâmide cara eu driblei o policial literalmente vai se fuder morri aqui tá bosta cara que tal na tambi a tambineu do vídeo c é um tem meio que a gente lá com roupa do egípcio eu consegui e tal gente a tambineu do vídeo não agora vocês sabem porque a tambineu do vídeo é um é um faraó é a gente com roupa de faraó né gente e aí e aí Puxa vida! Você morreu? Morri no último triz! Num triz aí! Um triz? Quando eu ia acabar o parkour por um centímetro por um milímetro eu morri! Dora? Ele não morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Certo! Eu consegui roubar aqui também! Sério? Sim. Para, então me ajuda, por favor. Então me ajuda, por favor. É, eu já tô na base piloto. Ah, tragui. Tô indo, tô indo, tô indo. Você tá indo de helicóptero? Tô aqui, de helicóptero. Tô indo aí, tô indo aí, tá, tô indo aí, tá, tô indo aí. Não, tô indo de helicóptero não. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Pau, 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 pau. Cheguei. Eu não bate com a cor de piso, tá ligado? Cara, eu nem tô na pirâmide de Lipini. Entra logo, então. Tá bom. Essa parte da serra é a mais fácil. Não, a parte do parco é a mais difícil. Parece que é fácil, mas não é. A parte do parco é fácil. Pra mim não é. Pra você não é, né? Pra mim é. Já tô aqui com o helicóptero. Corre, bote, corre. Agora chegou a bola bem ganha. Tá bom. Agora eu tô... Peraí, eu vou pular em cima da pirâmide. Três, dois, dois, dois. Tá. Mano, já tô chegando no final do barulho. Ah, porque tu não me esperou, né? Não pode, né? Você fica enrolando pra chegar na pirâmide. Tu vai de carro que desce? Que viagem é essa? Não, cara, meu irmão. Eu não consigo roubar nada. Eu não consigo roubar nada. Minha gente, eu já consegui aqui fazer o babulo ali, o Felipe está ali se matando. Não, eu já saí da parte da serra. Já? Você está em qual parte? Das bolas lá? Aham, tá bom. Calma. 11 mil vezes. Não, 11 mil. Ah, só isso? Só isso? Você acha de pouco? Não. Depois de tudo isso, o que eu faço? É só você pegar os baús e as coisas. Tá, depois dos baús. Pegar as coisas que estão aqui. Não, para voltar, como é que a gente faz? Ah, tem um portal ali em cima. Ah, tá. Ele não precisa voltar tudo, né? Talvez. 8 mil? Estou brincando. Pronto, e agora? Agora vem. Sobe aqui. Pum. Xablau. Ah, não. Calma. Sobe aqui. Pum. Xablau. Nakatong. Harasone. Haralong. Haralok. Sakatone. Harasone. Haralong. Pronto. Vamos, estou esperando aqui, hein? Já entrei no portal. Aê! Agora você está de encorso aqui. Vem aqui para a pista, para aquela ponte vermelha lá. Tá, vai terminar. Eu estou aqui do lado da pirâmide. Eu estou aqui do lado da pirâmide. Não, não. Você vai para lá. Eu pedi. Tri... 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 Sai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, já entrou. Tá, oxi. Vai. Tô. Vai. Vai, vai. 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 cai de novo que que sei lá eu fico caindo assim oi 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 ela ponte vermelha então comigo vamos ele ficar então vai vai vamos agora os furiosos Acho que eu vou ter que ir a pé Capacinho, você foi trancado por esse veículo Você me dá 5 centavos Viu? O que que foi? Ah, tá caindo Por que fica parecendo? Você está trancado por esse veículo Tá, entra aí Como é que eu tô dirigindo e atirando no carro? Deixa eu tentar aqui Deixa eu tentar aqui comigo Felipe, você vai me deixar aqui? Para, eu tô tentando Olha, como eu não trava Vem pra cá Vem pra cá Eu tô aqui Meio que no lugar dos ossos Vai Vai ficar parado Vai lá Vai logo Tá bom Que susto Já que ele tinha empolgado o microfone Ah, oxi Oxi Tá vendo? Ficou acontecendo isso comigo Será que há um bug que está acontecendo agora? Eu vou colocar outro caminho Tá Tá bom Vamos ver A gente A gente vai ir separado Então Não, separado Eita Eita Já soprevei Sai aqui do carro agora Não, porque toda vez que eu entro eu vou ficar com um saque Eu não estou conseguindo Não estou conseguindo Sai do carro Sai eu consigo, mas entrar no saio eu não consigo Cara, se bugar de novo Não dá 10 contas se bugar de novo E se não bugar de novo? Aí eu te dou 10 contas Ah, Felipe O que? Você está pulando, cara Não, desculpa É porque eu achava que eu já tinha chegado Mentira É porque eu estava achando que eu já tinha chegado Tu vê esse drift? Cadê meus 10 contas? Eu não apostei nada Apostou sim Editor, põe o replay aí Quê? Põe o replay aí, editor Aí eu te dou 10 É, pois é Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau